E aí E aí E aí E aí Ixi, ó, tá vindo os caras do outro lado Lá Deu confusão Ixi, já era então Sacaga Ah não, eu tô sempre Tem dois caminhões cor-de-rosa aqui, hein Eu doei, velho Rosa, rosa, pirata calcária Tem dois caminhões cor-de-rosa Não, roubou demais Não tem... Esses caras aí, velho Meu Deus Olha aí, o Bad Stab Spark aqui Oxi Consegue manobrar aí, velho Cara, eu tô com 100% de dano Eu não mando mais não, velho Ixi, olha, vai direto pra oficina então Tem jeito É Minha, você tá de transportar Eu acho que você vai cair lá e aperdi, cara Direto, eu acho Deixa eu ver aqui o mapa É, você vai cair direto Eu vou... Oficina mais próxima aqui Ixi É Essa eu tô gravando, cara Não, eles tão querendo que a gente pague Pra... Pra gente passar, entendeu? Tá com a propriedade deles aí Uma colisão Colisão, cara Ele bateu com tudo na minha frente, cara Tá dando 720 Os dois aqui Tem dois gringos aqui O Spark e o Bad Stab Bom, e aí Como é que a gente faz? Bom, e aí? Como é que a gente faz? Michel, sai daí Pira essa carga daí Consegue manobrar aí? Michel, dá uma acharrê Ele me travou Ele me voou contra o barão Não, ele me travou Ele me voou contra o barão Ele me bateu O Hitek sai daí O Hitek sai daí O Hitek sai daí O Hitek sai daí Aí, beleza Aí, Michel Manobra Isso Mais um aqui do lado, nossa! Essa eu estou gravando! Conseguiram passar? Não! O que os dois camaradas? Os dois gringos? Por que estou atrapalhando a gente? Eu estou gravando esse negócio aqui, não estou acreditando! Polisão monstro aqui! Engarrafamento! Bichão, você consegue rodar, bicho? E aí, Matheus? Nossa, que bom! Estou gravando tudo, hein? Já faltou tudo, só faltam 5 horas aqui para mim! O Matheus está batendo nos gringos, cara! Calma, eles não deixam passar aí, não? Não, os caras estão enrolados aqui também! Os dois caminhos rosa aqui! Os caras batem em mim! Eu já entreguei minha cara, ele bateu um no outro! E aí está aparecendo bate-bate isso aqui! Está muito engraçado! Tem um que está subindo, isso é para o outro! Batei-me! 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 Passar a carga do outro! Eu vou chegar batendo neles! Eu vou pegar aquela velocidade só para bater! Nossa, o que eu estou vendo aqui? Eu vou postar só... Olha, é o seguinte... Amanhã vocês vão ver o vídeo da batida só, hein? Olha, está lindo isso aqui! Isso aqui é monstruoso, cara! Olha o Wallace aqui, de baixar a ré! Na contramão! O Matheus está subindo no guardrail! Ele vai sair lá no rio! Curte, curte! Tem glitch em todo o mapa! Está excelente! Eu sei! Essa hora é assim mesmo! Nossa, que rolo deu aqui! Minha próxima carga é 42 horas! Caraca! Caraca! Deixa eu ver esses caras aqui! Nossa, olha o cara do Damashare aqui! Caraca! Cara, você bateu o Frank pela Escola e tudo acontece com uma coisa! O que? Você bateu a toda a velocidade deles! Eles estão disparados! Isso! Vem direto aqui para ver o que acontece, cara! Isso aqui vira sabe o que? Vira boliche! Isso aqui vira boliche! Se vier com tudo aqui... Oh my God! Só um outro ovo! Não! 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 Eu estou brincando de bate-bate! É! Estão brincando de bate-bate aqui na estrada! Não mais! Não mais! Não mais! Bom título para o vídeo aqui! Bate-bate na estrada! Eu... Eu... Caio! Eu consegui pegar um negócio só para bater de cara! Batei de cara! Batei de cara! Esse aqui vai ser o título desse vídeo aqui! Bate-bate na estrada! Cara! Eu estou chegando só para bater nisso! Batei de cara! 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 Tem uma coisa aqui atrás de mim! Estou esperando esses dois... Os três gringos aqui! Tem três caminhões corneiroazes aqui! Oh! O Alisson já estou vendo aqui! Checa! São brilhinho! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Pai! 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 O Alisson deu porrada nos gringos aqui! Pai! 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 Deixa BURGAR! Viu? Deixa eu ver... Pai! Pai! Lá veio o heyser! É... Nossa... Deu uma enrabada num gringo agora! Viu? Seu calei! Não tenho dano não! Pai! Vamos lá! Vai! Quero! Não tem ano, não! Vai, gringo! Vambora! Bad time, Sparky, John, qualquer coisa... Fucking! É Fucking Senna o nome do cara. John Fucking! Ele não queria ser expulso por anúncio irregular, né? Ele botou estrelinha... Olha o outro aqui... Fighter Hobbit... ...of his vision... Olha o cara pulou! O cara pulou, cara! Ele foi pro céu! Foi pro céu! Que louco isso! Eu tô registrando tudo, hein? Bate... Bate... Estrada, cara! Não tem como bater não, ele está usando algum tipo de programa pra... ...não ter dano no caminho dele, entendeu? Pode ser! Não existe! Você tá onde? Agora! Existe mod pra isso agora! Agora vem o Leonardo com tudo! E vem aí! Nossa! Bate na estrada, cara! Isso aqui vai virar uma guerra, hein? Eu acho que vai virar uma guerra, hein? Eu acho que vai virar uma guerra, hein? Se eles forem americanos, cara! Vai ter guerra! Brasil e Estados Unidos aqui, hein? Meu Deus do céu! Tá parecendo guerra de... ...de clã isso aqui! Não! Tem uns caminhões bordé rosas e nós aqui de preto, entendeu? Tem um vermelhinho que não tem nada a ver com nada aqui! Deu cambalhosa aqui agora! Deu cambalhosa aqui agora! Deixa eu ver isso aqui! Nossa, cara! Bate-bate! Olha só o que da hora que eu piso aqui, velho! Cadê você? Bate-bate na estrada! Deu sozinho, cara! Numa rotatória! Não dá pra passar? Os gringos vão sair da frente, cara! Tô sozinho numa rotatória! Não quero... Olha você ali! Não! Pra você vir com o pé cá! Volta atrás! Fica atrás! Fica atrás! Olha! Esse vídeo aqui tá sensacional, cara! Eu vou postar essa porra aqui! Bate-bate na estrada! Bota! Posta mesmo! Vou postar! Ah! Vou fazer esse vídeo hoje, velho! Tábate que a puta chegando aí de novo! Eu vou com uma carga mesmo, depois dou uma régua, depois... Deixa eu ficar atento aqui, porque tá muito divertido isso aqui! Tá divertido! Eu tô contendo como você tá fazendo um vídeo aqui, certo! Olha, os gringos não saem da frente, cara! Eles ficam aqui... Só enchendo o saco! Alison, dá pra achar régua aí, vai! Não, aí! Tô com 96%! Calma aí que assim! O Matheus passou ali já bateu também no... Ixi! Ai, deu cambalhota! Olha o outro! Deu cambalhota aqui o cara! Chegou mais um aqui! Chegou mais um pra... Olha aí! Ele tá ali por cima do canteiro, cara! Acho que eu vou fazer alguma coisa! Não sei se vai dar! Não, não dá não! Ele não vai conseguir! Conseguiu! Não, não! Esses inimigos estão de sacanagem, cara! Eles não querem deixar a gente passar, não! Vou tentar também! Por cima do canteiro aqui, da lateral! Esse seu amarelo vai pra onde, Mikael? Oi? Esse amarelo em seu vai pra onde? Eu salvei antes os Alex! Vixe, o meu já era! Meu Deus, que bom! O Matheus tá ali atrás! O Matheus tá ali atrás só olhando e se divertindo! Meu Deus! Ele tem dois camarões! O Matheus tá ali atrás só olhando e se divertindo! Ele tem dois camarões! O Leonardo, dá pra você sair daí? Não dá, né? Isso! Esses gringos estão de sacanagem, cara! Você tá gravando? Tô gravando! Tem uma oficina! Tem uma oficina comigo! Eu vou passar agora! Ah, o gringo não quer deixar passar, cara! Cara, tô chegando aí! Você marca outra, marcou outra, tá? Eu vou atrás dele também! Pronto, já deu! Já deu! Boa, Bola! To indo! Vai, Leonardo! Vem embora! Beijo audiobookinho! Vai, landed. Clela! Vem, Matheus! Vai atrás! Leonardo, dá pra manobrar? Agora é você que está atravessado aí. Bate, bate na estrada. Isso aqui eu confesso que nunca vi no Youtube, viu? Essa aqui vai ser um vídeo idêntico. Beleza, passei. Opa, tá louco. Ô Mike, fecha rápido. Tá vindo um, tá vindo um, tá vindo um Mike. Tá vindo um, tá vindo um. Fecha aqui a minha porta aqui, fecha, fecha. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Fecha aí, essa boa. Fecha, fecha aqui, ó. Alisson. Ah, nem vi que eu tava vindo por aqui, velho. Aí, ó. Alisson, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Não tô filmando não, já tô seguindo viagem. Fecha aí, Alisson. Aí, fecha, fecha. Bom, o que vocês acabaram de ver, gente, foi uma completa estupidez, mas enfim. Brasileiros e gringos se gladiando na estrada, cara. Vai ter guerra Brasil e Estados Unidos aqui. Vai virar uma guerra aqui nas estradas do Aerotrunk aí do Brasil e dos Estados Unidos, gente. Olha aquele churro aí. Eu vim com barulho de batida agora. Eu vou entregar minha carga aqui porque eu não quero saber de guerra, não. E é isso aí, gente. Loucura no Aerotrunk Simulator 2. Multiplayer. Não façam isso na vida real. Bye. Olha aí, ó. Deixa... . O que é isso?